Eu conheço Onjuakibu, eu conheço Menaya Eu conheço Tchakwara Inuzwanina e Bumutineuke Mwakunere 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 Eu conheço Tchakwara Inuzwanina e Bumakunere A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso, então tá preso! Ih, o que é que eu digo? Desloquei! Eu tô com a segurança do problema de sua mãe E se tivesse que tivesse que ter... Lázelo, não chega um zuco de uma... Não, 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 não... E não, eu deixei de ver com vocês. Ei, o favor, apanhas amostas, me fez dudas, me fez na buça. Ei, eu não vou fazer... E aí, tá aqui! E aí, tá aqui! E aí, tá aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou assustar 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 Música 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 Música